Na loja Couros Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região, calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade, além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Couros, calçados para toda a família. Celulares irregulares são aqueles não aptos para funcionarem na rede de telefonia móvel do Brasil. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Natel, a medida visa dar mais segurança ao usuário. A gente ouve muito falar de celulares que explodem, baterias que explodem, quando você carrega, ele não carrega ou ele dá choque, causa algum tipo de curto. Então, isso tudo, para isso tudo é que existe a certificação da Natel. O foco é combater celulares falsificados, sem identificação ou com o IMEI, o número de identificação composto por 15 números adulterado. Para saber se o IMEI é legal, basta discar asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Se a numeração coincidir com o número que aparece na caixa, o aparelho é regular. Maiores informações podem ser obtidas pelo número 1331 da Natel, ou 1332 para pessoas portadoras de alguma deficiência. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.